Um levantamento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apontou um aumento de 50% no número de queimadas em Goiás, até o mês de julho de 2022. 415 focos de incêndio já haviam sido registrados no Estado. Com o uso de equipamentos e tecnologia, nós conseguimos cobrir uma área maior, com menor tempo, com menor número de pessoas e com maior eficiência e qualidade. De forma que as propriedades rurais estão sendo visitadas por uma equipe constantemente pelos ares, onde nós temos três equipes e essas equipes estão distribuídas e conseguem fazer uma varredura no raio de 8 km. Então, às vezes o produtor rural ou aquela pessoa que está ateando fogo não vê uma viatura aproximando, porém tem uma aeronave não tripulada fazendo as imagens com georreferenciamento. São imagens de qualidade que identificam aquele local e aquela pessoa e de forma que esses voos são todos autorizados e supervisionados pela corporação, de forma que são autorizados, sem ter a invasão de privacidade. Em relação ao trabalho, é mesmo um trabalho preventivo, um trabalho onde busca a identificação de pessoas, os incendiários, aquelas pessoas que querem destruir o meio ambiente, que querem colocar em risco o nosso habitat e aquela população de animais que vive naquele local ali. A operação é preventiva, mas a presença dos policiais mostram que se alguém for pego colocando fogo, será preso em flagrante. O ato da pessoa estar executando uma infração gera automaticamente a prisão. E aí nós temos o apoio constante do Batalhão Ambiental, são equipes que estão 24 horas junto com o Corpo de Bombeiros, fazendo essa soma de força para evitar o mal maior que são os incêndios. Nós estamos trabalhando em conjunto e aqueles que insistem em cometer o crime ambiental, até a fogo nas nossas matas. A gente está aqui para cumprir a lei, a lei 9.605, que é de crimes ambientais, no seu artigo 54, que é poluição. Então, se caso a equipe pegar em flagrante, vai ser conduzido para a delegacia. Importante essa parceria, esse trabalho conjunto de bombeiros e também da Polícia Militar Ambiental. Sim, ganha o meio ambiente, a sociedade, porque o pessoal, muitos não têm noção do grau que é colocar fogo nas nossas matas e está causando poluição. Então, a gente está aqui para evitar que esse crime aconteça. Estamos orientando para evitar. E acompanhando aqui a Polícia Militar Ambiental e também o Corpo de Bombeiros, a gente chegou em um ponto que foi possível comprovar, através das imagens do drone, que aqui, de forma constante, é colocado fogo em algum material. E a gente vai conversar aqui com o subtenente do Santos. Inclusive, a Polícia Militar está conversando com o proprietário desse estabelecimento aqui. Subtenente, o que foi possível comprovar aqui neste estabelecimento? Através das imagens, observamos um ponto aonde que, rotineiramente, é colocado fogo. E o que chama a atenção e nos traz a esse local aqui, é a proximidade de um grande canavial que está próximo ao local onde eles ateiam fogo. Conforme for o horário e a força do vento, uma brasa pode ser ateada no meio desse canavial e, pela extensão do canavial, nós não temos como conseguir paralisar esse incêndio devido à altura do canavial e à quantidade de matéria orgânica que pode ser queimada aqui. Então, é um grande prejuízo ambiental a poluição do ar devido à grande quantidade de óxido de carbono que vai ser jogado na atmosfera, prejudicando, assim, o meio ambiente. Então, nós estamos aqui agora com o intuito de orientar, porque não foi pego em flagrante, porque se tivesse sido pego em flagrante, a polícia militar agora iria fazer a detenção e a condução do infrator até a delegacia, porque está ferindo uma lei e nosso objetivo aqui é evitar a degradação do meio ambiente. Muitos desses incêndios são provocados por pessoas que colocam fogo no quintal para fazer a limpeza do lote. Eu não sabia, né? De vez em quando, algum papel, vamos pôr de picolé, alguma coisa, a gente não sabia que podia queimar, né? Agora eu recebi a visita de vocês, estou muito agradecida, mas muito agradecida, porque várias informações que a gente não sabia vocês passaram para nós e nós estamos dispostos a seguir na linha, igual vocês falaram, porque aqui a gente também não sabia informação nenhuma a respeito. Obrigado. 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 Obrigado.